Eu sou sincera, o ângulo tá horrível Qual foi, Binha? Tudo que eu faço pra você, nunca sai bom Se estiver incomodada, contate o fotógrafo Faça uma plástica E fica tudo idêntico Ô, Bê, você já viu princesa fazer plástica? Você já viu? Ó, hoje eu acordei Isolada, então eu converso com ninguém Por que a Aisha tá isolada? Por que eu tô isolada? Por que tá achando ruim? Carol, como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? E você é? Oh, sou a Ana E quem é aquele burrinho estranho ali? É o Sven E a Rena quem é? Sven Os dois? Ah, ok Com esse vestido tá um luxo Você achou bem, amor? Eu sei Até que tá bonito mesmo Mulher de zanime é esse, não? Ô, gente É porque eu não sei bem se é a hora do casar Não, mulher Para de bobagem Por que, Chazinha? Tu tá apaixonada por outro homem, é? Eu não acredito não, Charlene Tu vai deixar o Gerald Aquele cara lindo E pode ir de rico E ainda tem carro, mulher Tu esqueceu disso? Não Eu, hein? Ah, mano Tu só pensa em dinheiro Eu nunca vi isso Eu nunca vi foi a mãe sem a barriga, meu amor Musique Música Legenda por Sônia Ruberti